Olá, estamos começando mais um Momento Saúde pela TV SB Notícias de Santa Bárbara do Oeste. Hoje está aqui comigo a Aide, ela é terapeuta, holística e maçoterapeuta, né? Nós vamos falar sobre reflexologia. Com esse nome, reflexologia, tenho certeza que muitas pessoas não têm conhecimento do que seria isso. Você que vai acompanhar, presta bem atenção nessa terapia, a importância dessa terapia para os pacientes que sentem inúmeras dores pelo corpo. É um tema muito interessante, que é pouco divulgado, pouco conhecido e o Momento Saúde vai proporcionar isso para vocês, para ter conhecimento em relação desse tema. Quem não consegue ver agora, que está trabalhando, vai ficar aí em todas as plataformas do SB Notícias, vai estar no meu Facebook e também na página Momento Saúde no Instagram. Então você entra na página do Instagram, Momento Saúde, você vai ver que tem muitas coisas lá interessantes que é postado. Inclusive vai estar a entrevista com a Aide falando sobre reflexologia, tá? E de repente ela vai falar de outras coisas, se você tiver alguma dúvida do que ela está falando, pergunte. Dei uma profissional aqui de 20 anos aí de conhecimento nessa terapia e ela vai explicar para vocês o que é. Qualquer dúvida, entre em contato, coloca, deixa suas perguntas aí e ela vai estar respondendo para vocês, tá bom? Aide, seja bem-vindo ao Momento Saúde. Obrigada, Carlos. Muito obrigada. É muito bom estar aqui. Bom, na verdade, a reflexologia é ativação e sedação do fluxo energético, né? Seria esse o tema que a gente ia colocar no folder de divulgação. Como era muito grande, nós colocamos só a reflexologia, tá bom? Então nada mais, menos, né? Importante da gente começar a falar sobre o que é essa terapia. A ideia, o que é reflexologia? Carlos, então reflexologia é trabalhar com pontos reflexos. Então através de sedação, ativação, nós vamos estar trabalhando algumas partes do seu corpo, órgãos, músculos, através desse sistema de ativação ou sedando. Então a técnica em si, a reflexoterapia, é nada mais, nada menos do que levar uma mensagem através dos pontos reflexos. Eu tomo por base a reflexologia podal, que é o que eu mais trabalho. Através da planta dos pés, nós vamos ativar e essa mensagem chega até o órgão que está necessitando. Então, por exemplo, o paciente chega até você, aí eu tenho insônia, eu tenho fibromialgia, eu tenho dores da coluna. Aí você tem um ponto específico que você faz. Sim. Então eu gosto sempre de trabalhar dessa forma. A pessoa chega com uma situação de desequilíbrio no organismo, a gente sempre vai fazer uma avaliação em cima disso. O que está acontecendo, se ela está em tratamento, tratamento convencional, que é importante saber há quanto tempo ela vem desenvolvendo nesse processo. Porque se tem uma ideia da complexidade, se é um processo crônico ou se isso está apenas manifestando. Se é emocional. Se é emocional, se já somatizou no físico. Depois dessa avaliação, através do toque, a gente vai detectando. Então é sempre importante ter essa avaliação, de ter esse olhar. Então o terapeuta, quando ele vai trabalhar, ele vai sempre com esse olhar do que é que está acontecendo. Não é simplesmente a pessoa deitar ou na cadeira de reflexologia ou numa maca e ficar ali recebendo os toques. No caso, quando você vai já, olha, eu estou com dores, com gastrite, por exemplo. Vamos dar um exemplo da gastrite. Eu tenho passado por esses sintomas, estou fazendo tratamento. Eu já vou fazer essa avaliação através da planta dos pés. E aí vou chegar no ponto do estômago. Até pelo nível de dor que ele sente, eu vou avaliar o quanto isso está repercutindo no corpo dele. Por mais que ele me fale da gravidade ou da situação em si. E através desses estímulos nós começamos um processo. O que é interessante saber? É importante que a pessoa tenha consciência, principalmente consciência corporal. Para ela sentir o processo nela. Seja numa massagem terapêutica, seja em uma outra técnica. Eu sempre vou colocar, e acredito que os profissionais da minha área terapêutica vão fazer esse processo de condicionar o cliente para que ele entre em autotratamento. Não é descobrir onde é o ponto do estômago e ficar apertando que você vai resolver o seu problema. Tem que ter toda uma análise, um contexto do paciente para saber o tratamento que você vai fazer com ele. E ele perceber o movimento que isso vai trazer para ele. Eu sempre dou exemplo da pessoa que vai ao médico. O médico passa a medicação, a melhor medicação, top de linha, lançamento e tudo mais. Só que a pessoa chega, compra e não faz o uso correto. É falta de consciência. É falta de seguir o padrão e aí ele não chega a lugar nenhum. Então, na terapia também, Carlos. Você chegar para um terapeuta e dizer assim, eu preciso de ajuda, faça. Não, você precisa ter essa interação, terapeuta, cliente e ele consigo mesmo. É, porque veja bem, é o que a ideia falou, é a real. Você faz um tratamento, por exemplo, faz o exame de gastrito, com gastrito e remédio, medicamento para um mês. Você toma 15 dias, deu uma melhorada, você encosta a medicação. A terapia é a mesma coisa. Você tem que ter o acompanhamento, tem que ter... Você ouvir seu terapeuta, ele sabe o que ele está fazendo. Tem que ser 5, 10, 15 sessões? Mas faça, porque você não quebra o tratamento, depois fala assim, ah, não deu certo. A terapia, essa terapia, ela funciona. Mas desde que ouça o seu terapeuta, o seu profissional e você siga as regras que é imposta. Porque não é só tocar no pé e no outro dia você está... não é milagre, né? É, na verdade a gente vai sugerir. Então nessa parte integrativa a gente vai fazer uma sugestão, uma recomendação de procedimento. Aí a pessoa vai ter essa tomada de consciência e vai começar a perceber. Porque assim, não existe uma fórmula mágica, existe um processo de progressão. Milagre é só Deus, né? É, existe um processo de progressão. É como você tomar medicação. Ela vai fazer um processo ali de tratamento ou de cura, né? No caso, que isso vai aos poucos. Então na medicina tradicional chinesa sempre se fala assim, O tempo que você levou para desenvolver uma patologia é praticamente o mesmo que você vai fazer a regressão dela. Aí a pessoa, de repente, nem tanto assim, tá pessoal? Mas eu então, faz 20 anos que eu estou vindo com isso, eu vou demorar 20 anos. Não, o que quer dizer é o seguinte, há um período que você vai ter que percorrer. Quanto o tempo da sua dedicação, de você levar isso de uma forma assídua, você vai, claro, vai diminuindo esse tempo, né? Vai fazendo o processo de realinhamento. A terapia alternativa, no geral, todas elas, as integrativas, ela não trata a patologia. Ela trata o reequilíbrio do corpo, para que assim o corpo tenha condição de resolver aquela situação. Simulo para... Isso, seja imunidade, seja uma autocorreção, uma modulação celular, uma neutralização de agentes invasivos. Então assim, tem todo um contexto. Ela age diferente, por isso que medicina convencional, com terapia integrativa, se dão muito bem. Porque cada um faz um caminho, né? Interessante. Eu conheço pessoas que fez essa terapia e dá ótimos resultados. Pode ter certeza disso. Só procure um profissional, quando você está com uma dor crônica. Eu vou falar de uma dor que incomoda muitos pacientes aí. Fibromialgia. A ideia, terapeuta, a ideia consegue te ajudar e bastante em relação a isso, né? É, porque isso tem um fundo emocional. A fibromialgia já é emocional, né? É. Então, tem todo um processo aí que, de repente, a gente vai até além da reflexo, tá? Que a reflexo, ela vai trazer aí um condicionamento até um certo ponto. E a partir daí, é preciso trabalhar outras técnicas pra você chegar no ponto que desencadeou, o ponto gatilho que desencadeou aquela desarmonia ali. Porque a fibromialgia, ela não começou desde quando você nasceu. Talvez um trauma que você sofreu e partiu daquilo, né? Alguma coisa ali que você não conseguiu, não vou dizer resolver, mas, sabe, digerir aquela situação. Exatamente. E aquilo, né? É. E aquilo ficou. Só que vai ficar onde? No subconsciente. Então, a gente precisa fazer um mecanismo de tratamento pra chegar nesse registro no subconsciente. E a partir daí, começar a fazer solturas. Então, existe várias técnicas, Carlos, que você vai fazendo esse processo e vai chegando até isso. Lapidando. E olha que vocês que têm a fibromialgia, que eu conheço várias pessoas que têm, qual a medicação que vocês tomam? Né? Remédio controlado. São calmantes aí pra melhorar, pra poder dormir. Enquanto você fazer uma terapia, você pode desmamar dessa medicação, né? É. Lembrando que, assim, toda medicação, quem tira é o profissional, o médico, que colocou pra... É isso que eu tava falando com ela antes de começar. A terapia não fala que, assim, que amanhã você vai para o seu remédio. Não. Não. De forma nenhuma. Isso daí você vai falar pro seu profissional, pro seu médico, que você tá fazendo uma terapia, né? E que você tá se sentindo melhor. Ele vê qual a necessidade de manter ou a diminuição da medicação. Mas tem que estar em conjunto. Não é você achar que tá melhor, ah, vou cortar pela metade. Não faça isso. De forma nenhuma. Não faça isso, né? Esse tipo de medicação, como qualquer outra, ele vai dar uma ação rebote. Exatamente. Se você cortar, você corre o risco, né, de ter reações muito sérias e depois você volta ao estágio inicial. Exatamente. Que é um retrocesso que não vai trazer benefício nenhum. A alta medicação não é só tomar em excesso, você tirar também a medicação, né? Ah, sim. Com certeza. Essa terapia, ela surgiu quando? Faz tempo que existe isso? Muito, muito tempo, né? Há registros do Egito Antigo, tá? É, faz um tempinho. É, um pouquinho, né? Nós não tínhamos nascido, não. É, faz um tempinho. E quando se tem registros lá desse processo, né, da reflexoterapia ou reflexologia, depois se estendeu China e daí, entrando na China e outros países ali no Oriente, propriamente na China que foi desenvolvendo, porque ali já associada com cultura, aos estudos dos meridianos, aí foi se propagando cada vez mais e difundindo. E tanto é que a reflexologia, ela é muito ampla, né? No nosso corpo há vários pontos ou cadeias reflexas, né, que dá pra ser trabalhada. E a esquerda pergunta, quais são as zonas de reflexo do corpo? Então, nós temos na planta dos pés, nas mãos, na face, pontos reflexos cranianos, nos lábios, coluna. Então, pra se trabalhar a reflexoterapia, o pé, eu particularmente gosto, porque é uma região de, sem muito atrito, onde a percepção ali, pra se trabalhar é mais fácil, até pra você ter esse processo de receptividade, tá? Mas todas essas regiões são prósperas. Por exemplo, você vai trabalhar na própria coluna, você não tem como, e não pode ali, você tá trabalhando nas vértebras, tá? Não tem como fazer pressão ou alguma coisa ali. Mas na acupuntura, tem pontos ali de acupuntura, que você vai fazendo estímulos, né? Por exemplo, você, a pessoa vai a primeira vez pra uma sessão de reflexologia. No outro dia, ela sente dores no corpo ou não? Dores devido à reflexologia? Ah, não. Não. Porque assim, Carlos, vamos falar da podal. Certo. Então, na planta dos pés, tem todo um mapa dos órgãos do nosso corpo. Fazendo o processo ali, pela ativação, que é uma pressão, uma pressão mais acentuada ou leve, porque também a gente tem que respeitar o limiar de dor do cliente. Você tem que estar conversando pra saber se ele tá suportando. Isso, porque também não é uma pressão, assim, pra ser um exagero. Nem pode, né? Que seria muito invasivo. Então, você vai trabalhando aos poucos a pressão. No caso, se ele, de repente, um sistema nervoso, muito, a pessoa está muito nervosa, tá com estresse enorme, você vai trabalhar um princípio de sedação. Então, você vai trabalhar em pontos pra trazer um relaxamento. Ali entra uma sedação. Então, são outros movimentos, são outros tipos de pressão. Então, isso, propriamente, não vai repercutir dor no corpo, e sim um alívio. Vamos dizer assim, pela planta dos pés, nós temos aqui os sensores, vamos chamar de sensores, que a partir do momento que você faz a pressão, que você faz um movimento, é um sistema nervoso periférico, a mensagem vai até o cérebro e de lá chega até o órgão, vamos dizer. Então, se aquele órgão está necessitando ali, ele está em deficiência, ele vai ser liberado através desse estímulo, o que se requer a ele. Por isso que uma sessão, muitas vezes, não é suficiente. Você não consegue resolver. É, não é. Por isso que precisa ter um número, eu nunca gosto de impor, tá? Geralmente, recomenda-se 10. Mas, como eu, com o cliente, eu tenho toda essa cumplicidade nesse atendimento, ou seja, há uma interação, dele ficar bem à vontade, ele vai fazer uma autoavaliação e eu também vou fazer a avaliação. Então, a gente tem essa troca. E aí, ó, é necessário? Ah, olha, fiz até aqui, tô bem, e tá sobre... Tudo bem. Não tem uma regra. Como eu falei pra você antes, a gente sugere. E aí, a pessoa, ela vai se tomando consciência e vendo aquilo que se requer. Que eu acho super importante isso. Tem que ter, assim, uma união de pensamento, sei lá, se é isso que se fala, entre você e o paciente, pra entender o que tá sendo... Sim. Bom, ele tem que entender também, e ele fazer uma reflexão do que tá acontecendo. Do que tá acontecendo, exatamente. Você pratica reflexologia, ele tem que ser a reflexão. É, tem que... Entender o que tá... Por isso que eu falo muito nessa... Ter essa consciência. Despertar uma consciência corporal. Como eu estava antes. Como eu tô sentindo agora. Como eu poderei ficar depois? A primeira foi boa. A segunda, tá melhor. Eu vou fazer? Sim. Vou chegar num ponto que eu vou ficar bem. Que eu vou ter um equilíbrio ali, né? Essa técnica não dá desconforto pro paciente, né? Não. Em momento nenhum. Não, ele pode sentir, por exemplo, se ele está lá, novamente com o estômago, em desequilíbrio, ou já tem uma patologia, com certeza, quando eu tocar, vai doer aquele ponto. Esse é o desconforto. A dor. Mas a dor também é necessária ele sentir, porque aí o estímulo que ele recebe, ele é mais forte e chega essa mensagem. Então, ele vai ter essa ativação. Tanto é que eu posso passar por outras regiões do pé, e a pessoa fala, não, estou sentindo uma pressão aí, mas está tranquilo. Tá? Então, aonde doer é que realmente requer uma atenção. E aí, quando essa dor que você pegou ponto, você sentiu, você sabe o órgão que você está tocando. Certo? Sim, sim. Aí você vai diminuir a pressão e é massageado, seu local, ou não faz mais nada ali? Aonde sente a pressão. Aonde sente a pressão. Sim, a gente vai trabalhar um tempo, tá? Massageando. Massageando, ou pressionando, circulando, fazendo uma pressão ali, para gerar... Quanto tempo você fica fazendo nesse ponto, quando ele sente a dor, o desconforto? É por via de regra, eu não sigo a regra. Entendeu? Você vai de acordo com... Eu vou não sentir. Exatamente. Porque assim, há três movimentos... É essa interação que tem entre o paciente e o profissional. É, então assim, o cliente ali, ele vai sentindo, ah, está diminuiu, não estou sentindo tanto. Eu já percebo que já teve ali um efeito. Um fluxo ali de energia. Por exemplo, vai ter região na planta dos pés, que a pessoa não vai sentir dor. Mas eu vou sentir, e ele também vai perceber no toque, como se fosse areias. A gente chama de cristais. Que vai fazer um barulhinho até. São regiões do corpo onde tem uma estagnação. Então, uma estagnação de energia. E aí nós vamos lá, vamos soltando. Com a sequência das sessões, automaticamente vai percebendo que aquilo ali vai desaparecendo. Então, cada caso é um caso, mas assim, em análise geral, o cliente vai tomando consciência. Nossa, estou sentindo. E essa areia que você fala quando você toca, que você vai massageando, ela se dissolve e vai para o organismo? É, vai se dissolvendo. Gente, é muito interessante. Ativa, né? Porque assim, a reflexologia, no caso que nós estamos falando, ela vai ativar circulação sanguínea, linfática. Então, como você trabalha o pé num todo, todos os órgãos ali estão recebendo estímulos. Então, aquele que doer é aquele que vai receber uma atenção maior, que é para ser sanado ou amenizado aquele processo. Então, no geral, principalmente trabalhar os linfonodos para liberação de líquidos no organismo. Auxilia bastante. Por exemplo, se você for uma massagem terapêutica, que é a que eu faço, eu vou trabalhar pontos de liberação da linfa, né? Que é para liberar líquidos que a gente retém. Entendi. Deixa eu te perguntar. Está lá eu com uma enxaqueca terrível. Chego lá na sua clínica, falo aí, Dê, estou estourando de enxaqueca e tal. Aí você vai fazer a reflexologia em mim. Eu já saio bem do local? Eu não posso garantir que você vai sair bem. Mas vai. Vai contribuir. Por quê? Nós precisamos ver a origem disso tudo. É, porque a gente é aqui que tem um porquê, né? Né? Tem que ver o histórico, como eu falei, tem que ter uma avaliação para ver o que vem acontecendo. Como está a sua alimentação? Como está sendo o seu dia? Muito estresse? Você está, ou, de repente, emocionalmente, você está guardando? Está segurando muita coisa com você? Então, tudo isso vai interferir. É, uma enxaqueca pode tacar o fígado, isso, pode causar essa enxaqueca. Pode ser alimentar. Alimentar. Pode ser estresse do dia a dia, que hoje em dia, quem não está estressado, né? Verdade. Está tudo muito... Por isso que é interessante olhar para isso. Como que eu posso me cuidar de forma que eu faça uma prevenção? Porque não é só procurar ou fazer um tratamento ou buscar um auxílio nesse sentido de terapia, quando eu estou já somatizado, estou com um processo. O interessante é eu me precaver, né? Como eu posso olhar para mim de uma forma que eu vá me antecipando a um possível desequilíbrio no futuro. Diante disso, tem umas pessoas assistindo, o Irineu Ramos, a Célia, a Leonice, o Aldo, tem o pessoal aí que não parece que me está aparecendo no meu celular, o pessoal que está acompanhando. Diante disso que você está falando, a reflexologia pode-se obter curas de patologias? Não tem um estudo comprovado que comprove que ela e cura por si só, tá? Somente com a reflexologia, não tem. Principalmente é aqui no Ocidente, né? Então a gente não tem. Agora, que está colaborando, que vem colaborando com a cura, sim. Isso é fato. É fato. Já tem estudos que comprovam isso, auxilia muito. Qual o tempo que você gasta para fazer uma sessão? A sessão varia muito, viu, Carlos? Não tem também assim... Não, de 30 a 60 minutos, depende do que o cliente necessita e exatamente. Porque geralmente vai quase uma hora. Porque na podal eu vou trabalhar um pouco um pé, depois o outro. Então eu divido... Tem diferença do esquerdo e do direito? Tem. De certa forma tem, porque o órgão que você tem, por exemplo, do lado esquerdo, coração. Então, ele vai estar representado no seu pé esquerdo. Mas no direito, não? No direito, não. Por exemplo, o fígado. No direito. E no esquerdo, não. Tá? Então, a gente segue... Há vários tipos de mapa de podologia. As pranchas. Mas a gente segue o que o corpo nos mostra. Se você dividi-lo ao meio, né? Então, nós vamos seguir o que o corpo está nos mostrando. O que... Assim... Curtou você no meio. Esse órgão está desse lado e esse está desse lado. Isso. Isso. Mas tem órgão que está dos dois. Dos dois lados. Dos dois lados. O que nós temos dos dois lados? O rim, né? O rim. Por exemplo, o rim. Por exemplo, vai trabalhar membros. As pernas. Braços. Tá? E... Pode determinar. Não, não. Eu ia falar assim, a cabeça, por exemplo, a gente trabalha nos dois pés. Ah, nos dois. Região cerebral, trabalha as pontas dos dedos, que é a parte do cérebro. Interessante, né? Devia ter trazido... Os olhos. Eu devia ter trazido um mapa. Um pé. Um mapa para mostrar. É verdade. E as pessoas não têm noção o que é o pé. Porque muitas pessoas falam assim, quando você estiver caminhando, se estiver num lugar legal, que é limpo, tira o tênis, tira a meia, bota o pé no chão. Exato. Energia. Energia. Eu ando no IP, né? O IP dá para fazer isso. Tirar o tênis e andar lá dentro, né? Sim. Tem limpo, tem areia, tem grama. Então, você carrega o seu corpo ali com energia positiva, né? Com certeza. É muito importante, porque a gente anda com calçados, muito borracha, material sintético. E isso impede, bloqueia, vamos colocar assim, o nosso aterramento de energia. Porque o nosso corpo produz energia. Certo? Nós temos aí o nosso chakras, nós temos o contato. Você vê que pessoas que ficam com muito, trabalhando em computadores, maquinários, tudo mais, eles desenvolvem uma energia estática, né? Ele começa a dar choque e toma choque. Eu vejo hoje essas crianças de hoje em dia, que está sempre de tênis no pé, se tirar o pé, botar no chão, já está espirrando, né? Eu não minto minha origem, não tenho vergonha na minha origem. Eu vim do sítio. Nós lá, no sítio, o que que era? Pé no chão. Muito mais saudável, né? Terra vermelha. Fala pra você, pra lavar o pé era terrível. Por mais que você lavasse o pé, você sujava o lençol, né? E a mãe ficava brava, né? Meu Deus do céu, e ficava, né? Chinelo voava, né? Nossa. Naquele tempo o chinelo voava muito. Então, veja bem, as crianças de antigamente, tudo bem que não tem essa alimentação de saudável que nós temos hoje, né? Que lá era uma alimentação bem saudável. Mas era o pé no chão, é o tempo todo. É. Tudo bem que era, talvez, até um pouco de necessidade, mas que necessidade boa, né? Que energia que a gente tinha, né? Era bem mais saudável, né? Que diferença de hoje, de hoje em dia, dessas crianças, né? Por isso que eu falo muito, e é a real, essa geração Nutella que nós temos aí, que fala pra você, nem a cabeça parece que não funciona, né? Mas, enfim, né? Me fala uma coisa. Sim. Não sei se vocês prestaram atenção. Eu, geralmente... Olha, ele colocou... Olha lá, ele colocou... Ele arrumou um pé lá, lá. Ótimo. É, tem... Falta algumas coisas aí, né? É, não tá... Mas já dá pra o pessoal ver... Como que funciona. Como que funciona. Legal, o pessoal de casa tá acompanhando, tá vendo. É... O número 5 lá, que eu... Aqui tô enxergando bem. No... O que que... Você tá enxergando bem, né, Carlos? O 5... O 5 lá. E agora? Como que eu posso falar aquela região? Ali, que região que é? É. Olha, ali tá a região do intestino. A intestino. Apesar que esse mapa... Eu não sei aonde ele pegou esse mapa. Mas é região intestinal. É aquela... Aquela direção ali, ó. Próximo ali. Você vê a coluna? Quem tem intestino preso, você fazer... É... A reflexologia naquele ponto, ajuda o intestino? Ajuda. Verdade? Ajuda. Porque ali tem dois movimentos, tá? Que é direito e pé esquerdo. Então, tem ali o intestino ascendente. Transver... Tem três, tá vendo? Transverso e descendente. Então, conforme você vai, você vai conduzindo, sabe? O movimento do seu intestino. Ele vai ativando o movimento peristáltico do intestino. Tem pessoas que já aconteceu comigo várias vezes, eu estou trabalhando o intestino e ela fala assim, nossa, começou a fazer um barulho aqui na minha barriga. Entende? Já aconteceu da pessoa saída aqui no banheiro? Já. Olha, a pergunta que eu fiz, a importância que é quem sofre o intestino preso aí, que tem muita gente, hein? Tem, tem. Então, assim, vai da sensibilidade de cada um. Como o organismo reage. Também, ó, mais uma coisa pra gente colocar, a questão de números de sessão. Porque cada organismo vai reagir aos estímulos de uma forma. Então, pode ser que numa primeira a pessoa já tenha um resultado, não vou chamar de resultado, mas ela perceba os estímulos e o quanto isso traz pra ela, né? No corpo. A Leandro está fazendo uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu entendi. No meu caso, às vezes, só de tocar em alguma coisa, dá um choque. Tocar nas pessoas também dá choque. Por quê? Então, muitas vezes ele está com... Que energia que é essa? Pergunta se... Bom, aqui não dá pra gente ter esse bate-papo, né? Não, mas ela, como ela está online, ela pode estar... É, se ela trabalha com maquinário, se ela tem muito contato com parte elétrica. Ou, se ela não tem essa parte que a gente faz de pôr os pés na terra. De descarregar acúmulos, retenção de energia. Isso é um acúmulo, então, de energia, no caso, né? É. E ela fazendo essas... Fazer caminhada, pé no chão, isso já vai ajudar ela e muito, né? Muito, muito, muito. O que eu diria pra ela? Então, Leandro, pé no chão, descalça, na grama, areia. Faz o teste. Carlos, só pra complementar, quando ela caminhar, procura caminhar quando a terra estiver quente. Não na terra fria e úmida. Tá? Pés na terra, assim, quentinha. Na grama. Ou não, não dá pra caminhar. Senta num local e coloca os pés ali. Coloca os pés no chão. Tá ótimo, né? A energia positiva já vai estar... Tenho certeza. Bastante contato por parte elétrica, sim. É, então tem tudo a ver. Como que é o nome dela? Léo. Tá como Léo Silva. Ah, tá. Então, é isso, né? É, tem tudo a ver. Ele colocou mais uma foto de um pé lá, não sei o que... Pé na areia. É, exatamente. Tudo a ver. É, a importância que é a planta do nosso pé, né? E as pessoas hoje nem lavam direito o pé, né? Não enxuga o pé, não vão no dedo, que começa a dar micose, essas coisas, né? É a umidade. A umidade que faz isso, né? Então, tem que... Acabou de tomar banho, eu tenho mania de pegar papel higiênico e passar, não vão nos dedos ainda. Sim, sim. Então, enxuga melhor, né? Seca mais, né? Tudo isso nós estamos falando do bem, né? Da reflexologia. Essa técnica tem, assim, alguma contraindicação a algum paciente? De certa forma, sim. Como toda técnica e toda avaliação que tem que ser vista e revista, quem tem problemas de problema cardiovascular, pressão arterial não controlada, trombose, porque, de repente, um estímulo, você pode acabar ajudando a liberar um êmbolo nessa circulação sanguínea. Então, não. E, principalmente, quem já tem uma patologia e está buscando esse tratamento, conversa com o seu médico, troca ideia com ele. Doutor, dentro desse quadro que eu estou, você acha viável eu fazer uma terapia integrativa? O quanto eu já posso fazer? Porque tem tratamentos que tem um tempo certo. Uma pessoa que está em um processo de infecção, não. Não pode. Não, porque eu vou estimular. Você está estimulando aquilo lá. É. Então, não. Então, conversa com o profissional que está te atendendo. Posso? O que você acha? É o momento? De repente, o médico vai falar assim, não. Vamos passar esse estágio lá na frente e vai te auxiliar. Ou, de repente, não é aquela técnica. Pode ser uma outra. Tá? E vai auxiliar. Tem umas outras alternativas, né? Tem. Sempre tem. Tem. Porque o que acontece? A ideia da terapia alternativa é te dar possibilidades para você buscar seu reequilíbrio. Então, há sempre um meio para você juntar, para você... Você não vai deixar o paciente na mão, vamos dizer assim. Não, não. Sempre vai ter alguma alternativa. Sim. Até falando isso de alternativa, eu sabia que eu ia chegar nesse ponto com você. Toda vez, quando eu começo a conversar com uma profissional, geralmente eu peço para ela estar explicando a formação dela, do conhecimento dela. E eu sabia que eu ia chegar nesse ponto. Como ela falou que existem outras técnicas alternativas, quando a pessoa tem alguma patologia, que a reflexologia não pode ser aplicada, e tem outras, é isso que eu agora vou perguntar para ela. Quais são outras técnicas que você tem formação e que você aplica no paciente? Agora, fale da sua formação para mim. Porque no começo eu não quis, porque eu sabia que ia chegar nesse ponto com você. Ah, tudo bem. Eu trabalho com várias técnicas, tá? Então, assim, ao longo desse tempo que eu venho me preparando, porque a gente nunca está pronto. Certo. A gente vem somando, né? Conhecimentos, somando conhecimentos. Então, dentro da medicina tradicional chinesa, eu trabalho com as massagens terapêuticas, né? Sou formada em massoterapia. Dentro dessa linha, eu faço acupuntura auricular. Trabalho também, dentro da parte dos desbloqueios neurobiológicos, com DNB, barras de axis, que vai trabalhar nessa parte emocional, mental, de liberação nas sinapses, nas sinapses neurais. Que já é uma outra linha que a gente vai fazendo todo esse contexto. Constelação familiar, constelação empresarial, trabalho também. E atualmente, eu estou agora, concluindo uma formação em bioressonância. Bioressonância. Preste atenção nesse tema. A ID vai vir aqui comigo, numa próxima oportunidade, não vai ser muito demorado, e ela vai estar explicando sobre essa... Eu venho. Venho sim, vai ser um prazer. Isso é... São coisas, assim, que a população não tem informação de como que funciona algumas técnicas que vai poder te ajudar. Sim. Tem uma outra técnica, eu vi alguma coisa na sua formação, sobre o reiki. Reiki. Como que é o reiki? Explica, tem muitas pessoas que não têm noção do que é isso. Então, eu venho do meu início de formação, de uma época, que tudo quando a gente falava sobre energia, as pessoas linkavam, ah, isso é místico, isso é algo que está envolvendo outras partes aí. Mas não. Então, hoje a ciência vem, tanto é que o reiki está integrado no SUS, Sim, por isso que eu perguntei, porque eu acompanho. Porque nós vamos trabalhar o trânsito, a emanação de energia. Então, o reiki em si, ele é um canal de potencializar a energia, que não é a dele, a energia vital. por isso que muitos, e já tem estudos, assim, muitos fortes mesmo com o resultado, que a medicina convencional, ela, tanto é, aprovou e conciliou, por ver resultados muito significativos, nessa ativação, é uma ativação de energia. E é uma, como na pranaterapia, na cura prânica, que é o que eu também faço, que também é próximo ao reiki, tá? A mesma linha, é tirar densidades e colocar energias saudáveis. Existe um movimento energético. Isso está muito ligado, ou extremamente ligado, à física quântica. Aquilo que eu falei, antes era misticismo, hoje é física. Quântica é um lado da física, mas existe, comprovadamente, o como nós podemos manipular todo o processo de energia, como nós podemos trabalhar a nossa energia. Por isso que lá no início, aqui, quando a gente começou a falar, eu falei da importância do terapeuta, ele levar para o seu cliente essa consciência corporal, necessidade de despertar essa consciência corporal, porque ele vai começar a tomar consciência de como ele pode estar melhor, ou ser melhor, naquele caminho que ele está seguindo. Porque ele vai trabalhar a sua própria energia. E isso é nada mais, nada menos, do que você usar o seu potencial energético em prol de você mesmo, além de você trabalhar com o potencial energético do cosmo, da natureza, como a gente falou, ir lá, deixa eu descarregar essas energias, absorver a energia da natureza. por exemplo, você vai no mar, você não sai de lá relaxado, uma leveza, o que é isso? É uma troca de energia, ambiente diferente, esse contato com a natureza. O que é essa água do mar que é que é que todos somos formados por energia. Por energia. O que a difere, nós, de cada material, de cada ser, de cada planta, de tudo, é a forma que essa energia ganhou. Então, a constituição da matéria que ela tomou. Porque tudo é aquela formação lá do átomo e tudo mais que vamos, a gente sabe toda essa historinha, e a lei agora já não é só átomo. Já tem mais coisas descobertas que vai desmembrando e lá eles dizem o que? Somos mais energias. Somos energias que ganham formas. Física quântica, né? Não é uma historinha apontada. São estudos aí de anos. Legal. Como você falou, essa terapia do rei que está sendo usada na rede pública de saúde. Hoje, em Santa Bárbara, é usado muito lá no CAPES AD, onde se trata paciente que tem um problema com álcool e drogas. Então, lá tem profissional que já faz esse trabalho. Agora, a reflexologia tem na rede pública? Olha, ela foi integrada, tá? Em 2017, houve a integração da reflexologia. eu não sei te dizer o quanto ela está difundida, está sendo aplicada num todo, tá? Se é em determinados estados, cidades, eu não sei como que funciona isso. Mas eu tenho esse registro que já foi, como outras técnicas também, já foram inseridas no sistema de saúde, único de saúde. É, esse tipo de técnica, eu não entendo o porquê a rede pública de saúde de Santa Bárbara não tem, como todas as cidades da região, é uma terapia que ajuda muito o paciente e isso praticamente custa zero, só tem o profissional que vai fazer. O material é um creme, né, um lenço para você estar limpando lá o pé do paciente e a técnica de um profissional como essa. Isso se torna barato pelo tão importante que é uma técnica dessa como paciente. Você vai aliviar junto, lógico, com os médicos, né, com medicação, você vai dar uma qualidade de vida muito melhor para o paciente com eles problemas de saúde. Nós falamos da fibromialgia que é pior do que essa dor que muita gente tem. Tem muita gente na rede pública que tem a fibromialgia que vai no neuro, você pode fazer a ressonância, você não vai ver a fibromialgia no paciente. Ah, eu não aguento de dor lombar nas costas, não é coluna, é fibromialgia. Na ressonância não vai constatar que você tem ela, mas você tem a dor, é uma dor emocional, porque de onde veio ela é tratada, ela não está sendo tratada na rede pública, está sendo tratada com medicamento. se tem um profissional dessa em conjunto com o neuro ou psiquiatra que seja, olha quanto pode ser economizado em relação do atendimento para uma paciente com essa patologia. Estou falando de fibromialgia, mas tem muitos, tem o estresse, tem... Olha o estresse hoje as pessoas como estão, isso, essa técnica ajuda demais essas pessoas. Eu falo porque eu conheço pessoas que fazem isso e estão super bem. Por que a rede pública não faz isso? Isso na verdade acaba sendo até uma prevenção em relação de um aumento de dor, aumento de gasto público com medicação, com médico, com internação. Olha quanto economiza em relação à implantação de uma terapia. Você coloca cinco, sete, oito, dez profissionais na rede, olha quanto que nós iríamos ganhar em relação de gasto público. Mas parece que não é interessante, né? Dezenove vereadores, olha aqui, está aqui, é implantado desde 2017, Santa Bárbara tem? Você, vereador, conhece isso? Não, né? Então procure saber que é um assunto, é um tema muito importante, muito oportuno para estar ajudando essas pessoas que estão sofrendo e tendo um gasto enorme de medicamento, principalmente remédio controlado, que a pessoa fica aí dopada parecendo zumbi andando para a rua. Infelizmente, nós estamos assim. E deu, 45 minutos, nós temos 45 minutos para fazer. O Laércio deixa a gente falar a mão, dois, três minutos. Ah, ele... O Laércio é muito bom, eu gosto do Laércio por causa disso. Então, tá bom. Eu gostaria que você falasse para mim onde que é seu atendimento, onde é sua clínica, se tem contato, se passa contato, como que marca, como que é feito para mim passar pela profissional AID. Ah, tudo bem. Eu trabalho na Avenida Tiradentes, tá? É 981, no primeiro andar. e eu trabalho com agendamento através do WhatsApp. Então, eu posso até passar meu número. Pode passar, se você permitir, fica à vontade. Meu número é 992-57-0052. Então, você me adiciona e dá um oi, e aí nós começamos a conversar. Eu sempre faço essa prévia, a pessoa já vai me pontuar o que ela está buscando, e se eu puder atender, se estiver dentro da minha linha de trabalho, aí nós marcamos um horário. Legal. Então, aí você já tem uma profissional que você pode estar procurando aí para amenizar essa dor aí que você está sentindo. AID, fala aí em um minuto, dois minutos, para o público sobre um resumo disso, sobre a necessidade de você estar procurando um profissional como você ou outros profissionais para estar ajudando com essa terapia de reflexologia. Sim. Não só na reflexologia, se você me dá espaço. Não, você pode ficar à vontade, por favor. Mas em outras técnicas é importante que cada um de nós tenhamos esse olhar. Por quê? Eu vou ter um olhar nesse meu reequilíbrio. Então, partindo do princípio, que eu preciso estar bem comigo mesmo. AID, eu agradeço muito a sua presença. Eu que te agradeço. E já fica convocada, para a gente estar fazendo, falando sobre o tema, como que vai ser? De bioressonância. Bioressonância. Tema importante que vocês vão saber também mais um, através do Momento de Saúde, ter mais um conhecimento que a gente está proporcionando para você de graça. Tá bom? Obrigado, viu? Eu que te agradeço, agradeço a todos. Obrigado a todos. Fica com Deus. E fica aqui mais um Momento de Saúde pela TV SB Notícias. preventiva. Música Bandeira. Fica com Deus. 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 Obrigado.